Hoje eu vou ser preso junto com a turma do Ronald McDonald E agora nós tentaremos fugir juntos Vamos fazer pacu, lutar contra os vilões e finalmente tentar fugir Então assista o vídeo completo para saber como nós iremos fazer isso Eu já sei quem foi o culpado por ter feito a gente ser preso agora galera Foi o papaburre É, foi o papaburre Por que eu? Por que? Eu não fiz nada né Você é o único aqui que está com roupa de prisioneiro E além disso você anda roubando hambúrguer por aí Ué, mas roubar hambúrguer tem problema? Tem problema sim, roubar hambúrguer Ainda mais os clientes eles tem que pagar pelo hambúrguer Ah, mas eu gosto de hambúrguer Você não pode ficar roubando os hambúrgueres, você tem que pagar Olha só, agora galera nós temos que tentar fugir dessa prisão Porque quem prendeu a gente foram funcionários do Burger King Ah, funcionário do Burger King? Não, não, não pode ser Eles estão roubando hambúrguer do Burger King, papa Eu queria roubar a receita deles Ah, é certo? Então quer dizer que o hambúrguer do Burger King é melhor que o do McDonald's? Não, 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 é porque se a gente tiver mais força a gente vem Eu estava roubando a receita deles Para eles não conseguirem fazer mais hambúrguer Ah, papapá do Burger, parabéns Então tudo bem, a gente ser preso, não tem problema não O que? É interessante, sabe por quê? Ah, por quê? Porque eles são caretas É interessante, eu não entendi nada Ai, cara, olha, de qualquer maneira Nós temos que fugir daqui Nós não podemos ficar presos para sempre E como vamos fugir daqui, hein, ô espertadeu? Isso aí, então abre aí que eu quero ver o Grimace Anda, abre aí Olha só Cada um de nós podemos abrir a alavanca do próximo Olha pra mim, Grimace Aqui, ó, consigo abrir assim Você consegue abrir, minha O Grimace eu desprofito de inteligência Olha só, o Ronald já saiu Ele me libera, Ronald É, pô, vem pra mim, Grimace E peraí Aê E eu? Deixa o Speed aí É mesmo, né? Opa, olha só O Grimace, você é tapado, ele é rato e tonto Era pra deixar ele aí Por quê? Você não pode soltar o Speed Por quê? Por quê? Porque ele não comprou um hambúrguer nosso Ah, é? E o cheiro tá aqui, desse Tô sentindo o cheiro de hambúrguer aqui em você de novo Não, é que o hambúrguer aqui lançou o novo hambúrguer, o hambúrguer da Barbie, galera E é muito bom E daí? Não, na verdade eles usam muito intoxicante, Lassbio Ah, é tudo coragem Vai lá pra fazer Speed, por favor Eu não vou Olha, se tem uma coisa que é melhor que o hambúrguer é milkshake, né Grimace? É, milkshake é muito bom O que você prefere é muito bom Ah, sou o deles Ah, o seus, é claro É, os seus, os seus, é claro Ah, então tudo bem Olha só, agora nós teremos que tentar fugir daqui Venham comigo, vamos descer aqui E aqui embaixo tem um outro Vamos lá buscar o senhor O que é isso? O que é isso? Ele tem uma... Tem uma mão de lagoça Por que ele tá vindo atrás de mim? Opa Vamos sair daqui, pessoal Bora, 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 bora Galera, não tem nenhum cartão por aqui É verdade, alguém mesmo Tem um filho humanoide no seu seringuejo Ele quer nossa receita pra fazer uns hambúrgueres de siri Ai, cara Olha logo, vamos procurar um cartão Procure o cartão, procura o cartão Tá pra aqui, não tá pra aqui Achei Achou? Aqui, ó, embaixo do sofá Aqui, ó Então vamos sair daqui logo, pessoal Vamos sair daqui logo Você é um gênio Ah, galera Eu acho que não vai ter como O cartão, na verdade, é de outra parte da prisão Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Obrigado Boa Ah, bom Literalmente, nós não saímos E onde é que tá o Ronald? Eu tô aqui dentro Eu não sei Ah, entendi Você tava escondido Aham Olha só Nós temos que fazer um parkour, galera Porque fazendo parkour Nós vamos chegar ali em cima Que lá em cima deve ter alguma chave que nós precisamos Venham comigo, venham comigo Tá bom Podemos fazer isso cantando Aham Canta aí, Grimace Por que só o Grimace sabe cantar o rock do Ronald e o Ronald não sabe cantar o próprio rock? Eu sei cantar Ah, eu tô vendo aí Passa comigo 3, 2, 1 É o rock do Ronald 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 e o mcdonald É assim, Grimace? Eu acho que não É assim, você que não conhece Eu não fiz a música Eu que sei É assim, ó É o rock do Ronald Dança com o Ronald Rock do Ronald Do Ronald mcdonald Ele cantar muito bem Tá vendo? Olha só, galera Aqui em cima Nós temos algumas espadas Que eu acho que nós vamos precisar E em vez do cartão Nós acabamos encontrando um livro Que tá dizendo que o cartão amarelo Está com o Jean-Claude Peraí, então O que é esse? Eu acho que é o cara lá embaixo Que ele tem umas garras de... De... De sirina Só tem 3 espadas, Speed? Aham 3 espadas Eu peguei mais uma Eu tô com duas Ah, tem que estar com o Papa Burg Pega uma pra mim Que eu não consigo subir Desculpa O Papa Burg Não pode pegar uma espada Por causa que ele... Ué, na verdade Eu não tô com nenhuma Eu só tô com uma espada Você tá com uma do Mace Ah, depende O Mace tá com uma também E você tá com a outra espada Beleza Então o Papa Burg Não vai ter espada Porque ele é uma criança Então eu posso ficar com as duas? O que? Você tem duas? É? Eu levei uma pra prisão Quando eu tava aí Sem as presas Pera, então por que você não me entregou Antes pra nós derrotar o Jean-Claude? Ah, porque não dá pra cantar com espada, né? Ai, tá bom Mas agora, galera É, obrigada Vamos acabar com o Jean-Claude Tá sozinho aí Ai, que isso? Vem logo, galera Vem logo Vem logo Vem logo Bate no Jean-Claude É porque eu batei nele Ele parece ser tão legal Veja a Cláudia Van Dyme Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bate nele, bate nele, bate nele Bate nele, bate nele, bate nele É o cascudo nele Vai, tá cascudo no senhor Cascudo Vai, galera Vai, galera Esse aqui é o Jean-Claude Não é o senhor Sirigueijo, não Ele não é nenhum siri O senhor Sirigueijo Ah, ele é muito poderoso O quê? Uou, bola Espera aí É isso aqui, Speed? O quê? Uh, isso aqui mesmo É o cartão que vai nos levar pro É, na verdade, esse cartão aqui É o que vai nos levar pro pátio, galera Ah, que pena A gente lutou contra um astro de televisão Pra nada Como assim? É, não é o Jean-Claude? Não, é Jean-Claude, show Jean-Claude, faz Jamie Ah, claro Anda logo Vamos passar pro pátio, galera Agora O irmão gemido dele aí O Jean tá aqui 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 Que um Dois montros gigantescos Galera, toma cuidado Pra fazer o pacu Coloca cuidado Coloca cuidado Tá de boa Tá de boa Tá de boa O Papa Burger Uhul Eu tô indo 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 É o outro Pessoal Pessoal, pessoal Temos dúvida A gente fez Colaboração com a Marvel Foi? Por quê? Por quê? O Grud tá aqui Nos bater Eu acho que esse aqui É o avô do Grud Tá mais pro avô dele O Grud é bacinho Ele não queria bater na gente Ele ia bater no Burger King Porque eles são os vilões Ah, claro E é o Burger King Que usa o uniforme de prisão Né, ô Papa Burger É estilo É, você também tá com o uniforme de prisão Mas eu tô sendo preso Tá bom O Papa Burger Sem argumentos Meu, Speed Aham Desce aí Vocês dois Me segura Bola Por favor Uhul Tô chegando Vem, Papa Burger Isso aí Ah, é que o Papa Burger Ele tem as pernas muito pequenininhas Ou seja Ele não consegue Fazer o parkour direito Coitado Ele tá todo Olha, cara Ó, ele caiu Oi Cheguei Beleza, galera Agora Tudo que nós vamos precisar É subir aqui Para a nossa lanchonete Venham comigo Venham comigo Venham comigo Será que tem milkshake? Ah, eu não sei Eu acho que essa lanchonete Não tem milkshake Mas tem salada Ô, Speed Não deixa o milkshake Tomar milkshake agora não O quê? Porque ele penda fedido É sério? É, quando ele toma milkshake demais Ele penda fedido Sabor de uva É, sabor de uva Credo, não tem sabor de uva não Peraí Essa é isso Ai, eu tô comendo a fogo Meu Deus Ai, o que acontece? Olha só Tem um monte de um pescoito Já sei Bate mesmo Bate mesmo Ô, Grimace Pega a sua arma, Grimace Tá bom O Papaburg não pode O Papaburg não pode Por quê? Por que eu não corro? Por quê? Porque você é tímulo Você é pequeno Você não pode pegar uma arma De raio sônico Vou pra lá Por favor, tio Obrigada É que tamanho é documento, né? Ele é pequeno O que você tem que encontrar pessoas pequenas? Ok, olha só Se tamanho é documento, o Rodo já é muito velho Exatamente E eu estou na flor da idade Olha só Agora, galera Alguém de vocês pegou o cartão? Por que que ninguém pegou o cartão, hein? Ah Ninguém pegou? Deixa eu pego Deixa eu pego O cartão Pega lá, Grimace Meu Deus O cartão ficou lá, pessoal Ai, ai, ai Pra roubar o mundo Porque vocês são bons, né? Pra roubar o mundo É mesmo Cadê, Grimace? Eu sou ótimo É, tem gosto salgado O quê? Pera, você lambeu o cartão? Vai que era doce Eu, hein, cara Isso é meio esquisito, hein? Sai fora Pelo menos ele não comeu o cartão, né? É mesmo Pelo menos isso É uma boa doida Pode ser crocante, me dá aí O quê? Não Não vai Olha só, galera Agora A nossa função aqui É deotar Esses dois mostregos Atacou Vai, vai, vai Vai, vai, vai O rock do Ronald Do Ronald McDonald Ah, você está me vi Pera aí Esse com o Ronald O rock do Ronald O Ronald McDonald Ai Ai, ai, ai Isso Falta o Jack-Claude Acaba com o irmão gêmeo do Jack-Claude Boa Ai, foi Olha só Oi Caiu isso daqui, velho Uh O que é isso aí? O que é isso aí? Isso aí é a forma secreta do Chama, chama É a forma secreta do Burger King Ah Não, isso aqui é um controle E eu não sei o que acontece Se nós acabarmos apertando Esse botão verde aqui O que ele faz? Vamos saber Vamos ver isso aqui O que é isso? Meu Deus Meu Deus Uou Liberdade Ele explodiu Liberdade Liberdade Ai Pera aí É sério isso? O Nightmare Bomba está aqui desde sempre Ele Quer saber? Já chega Vamos atacar com Vamos atacar ele Mas já Ele é muito fraco Ou seja Galera Agora Vamos pegar E vamos sair dessa prisão Finalmente Ai Eu quero comer a bola Galera Volta a frente aí Que eu esqueci minha mala lá Já volto O que ele esqueceu? Ele esqueceu minha mala Vai entrar na frente do calcão Pera Aproveita O Green Mace Se você achar a fórmula secreta do Master Stacker Pega Tá bom Meu Deus A gente volta depois Tá bom Enquanto todos estavam presos O Green Mace Achou que estava de hospedagem